Olá, pessoal! Bom dia, pessoal! Boa noite! Bom dia, pessoal! 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 Bom dia, am שהוא, bom dia,uting... Bom dia, efficacyżar, Peng Flagap Main... COMPOM... COMPOM... uresaransi... aí guys kalau sudah sampai itu angin dia ok Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.